E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e eu finalmente zerei o Rage of Tomb Raider, que é o segundo título da série após ela ter recebido o reboot em 2013. Bom, como vocês podem ver, eu já tenho todas as armas do jogo, apesar de não ter elas todas upadas no máximo. Eu vou já explicar o porquê que isso ainda não aconteceu mesmo depois de eu ter zerado o jogo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, eu já até citei na pré-análise, que é o sistema de armas. A mudança de armas acontece pelo D-Pad, assim como o Last of Us. Você colocando para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, você seleciona o tipo de arma que você quer. Tendo uma pistola, uma arco e flecha e duas armas grandes, geralmente a fuzil e a doza. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o sistema de upgrade das armas, que recebeu uma atenção especial e eu gostei muito até. Como vocês podem ver, a fogueira sofreu a remodelagem e deixou as coisas muito mais organizadas, em minha opinião. Na aba de armas, por exemplo, agora a gente tem separado os arcos, as pistolas, as armas grandes como o fuzil e a doze, o gancho de escalada e por último as roupas como já era antigamente. Existe uma diferença que me agradou bastante nesse Tomb Raider, é que agora os tipos de armas, as evoluções das armas, são separadas em armas diferentes. Então você tem o primeiro arco recurve, o arco composto e os outros arcos que você pega no jogo. E um detalhe interessante que torna mais difícil, é que você upa cada um deles separados. Então o arco recurve tem suas skills, o composto tem outras skills, muitas delas são aproveitadas, tudo bem, isso aí facilita. Mas algumas são para o próprio arco em questão. Então tem funções e skills que o arco composto tem e que o recurve não tem. Vocês percebem que eu já peguei duas partes aí do Sussurro Sinistro, que aparentemente é o último arco do jogo. Eu ainda não consegui pegar as duas últimas partes dele. Isso é interessante também, porque ele mostra quantas partes está faltando para você pegar aquele arco no máximo. Outra coisa interessante é que agora você pode ver o modelo 3D da arma. No primeiro já tinha, mas não era separado assim, em cada evolução de arma você ter um modelo 3D diferente. Ele é amostra até na mão de Lara ali do lado esquerdo. Eu achei isso muito legal e ficou bastante organizado esse sistema, me agradou muito. Embora tenha dificultado em algumas coisas, pois agora não basta só você upar aquele tipo de pistola no máximo. Vocês percebem que no menu aí do rifle, tem um rifle, uma submetralhadora e uma outra arma. Ela é a única arma que tem essa variação. Então, dentro do relote do rifle, você tem uma submetralhadora e uma outra arma. Seria um fuzil de tiro contínuo, tipo o sniper, a segunda e a terceira submetralhadora. Outra melhoria que eu diria até que muito bem vinda, foi a remodelagem da tela de habilidades. Continua separada as habilidades de combate, de caçador e de sobrevivente. Só que agora vem em listagem, cada um das skills que você vai habilitando, com a descrição abaixo e os pontos que ela gasta. Entre muitas novidades que houveram nesse jogo, teve uma que me chamou a atenção, que é o novo mercador que foi colocado. Ele fica nesse lugar aqui do mapa, é mais ou menos no meio de todos os mapas, na base soviética. E só tem esse mercador no jogo todo. Então, quando vocês passarem por ele, vocês vão ter uma pequena chance de obter itens e armas antes da história do jogo lhe oferecer aqueles itens. E sim, existe uma possibilidade de você poder pegar todos os itens que vendem no vendedor fora dele, sem ter que pagar. Ele cobra moedas de ouro, galera. Então, é bem difícil comprar uma coisa. Se formos pegos, eu vou dizer a eles que você me forçou a roubar todas essas coisas. E pra vocês terem ideia, no jogo todo, eu só comprei duas coisas no mercador. Que foi pra habilitar as novas linhas de upgrade de armas. Mas, quando você pega a primeira linha de upgrade, aqueles upgrade das armas, é automática. E a segunda também. Porém, a terceira e a quarta, você tem que comprar com ele pra habilitar. E custa caro, é mais de 130 moedas. E essas moedas não são tão simples de achar. Então, muito cuidado quando vocês forem comprar. E se vocês estiverem passando de cada fase 100%, pegando tudo que tem na fase, vocês com certeza vão pegar essas moedas. Elas são demonstradas no mapa por esse item aqui, ó. É um círculo com um X, dois X no meio. Então, se você ativar a Rússia e o seu sentido de Lara, você consegue visualizar aonde está exatamente essa moeda. Pra que essas moedas apareçam, você tem que habilitar uma skill que faz isso. E você tem que pegar o mapa das moedas. Em cada cenário tem um mapa explicando aonde está as moedas. Então, o mercador foi muito bem-vindo. Outra mudança que fizeram, e que não me agradou muito, é o sistema de mergulho desse novo Tomb Raider. Bom, primeiramente vocês percebem que a interação do jogo com a água, de Lara com a água, é uma merda. A água não salpita nem nada. E até tentaram melhorar o sistema de mergulho, colocando um novo item que Lara pega com os inimigos, que é essa paradinha aí de mergulhar. O problema é que fica infinito embaixo da água, e que, não sei se foi por causa disso, mas o mergulho agora ficou bastante limitado. Você não tem um modo livre, como você tinha no Tomb Raider Definitivo Edition, pra nadar pra onde você quiser. Você só pode mergulhar nessa profundidade, não pode descer e subir como no primeiro. Eu não gostei, véi. Pra que tirar uma coisa que tava funcionando? O cara vacilou aí na parte da água. Como eu já havia citado, nesse Tomb Raider agora você pode fazer itens que regem sobre armas. Como por exemplo, as valas, as flechas do arco e flecha você pode fazer, e certas valas pra arma também. Isso foi uma coisa que ficou muito bem feita, porém, ela deixou algumas partes mais difíceis. Eu queria inclusive, parabenizar a Square, por ter feito essa interação do cenário de Race of Tomb Raider. Que, sinceramente, ficou fantástica, véi. Tá muito mais realista agora o movimento dela ao escalar com essas duas marchadinhas de escalação. E ela ganhou novas interações. Quando você sobe em determinados galhos, ela fica em posições diferentes. A parte de flecha, de você atirar uma flecha e grudar em um lugar, ela foi mantida. Porém, adicionaram uma coisa nova que eu achei bastante legal. Que até só habilita quando você pega a faca no jogo. Que é a opção de você cortar cordas. Antigamente você só podia atirar e descer por elas. Agora você ganhou a opção de cortar. E isso faz parte de diversas segredos do jogo. Tem coisas que ficam empenduradas que você pode cortar. E aí aquela coisa cai no chão e você pega. Como é o exemplo dessa torre aí que eu subi. Nessa torre ela tem uma caixa ali na frente que ela fica empendurada. E você precisa cortar a corda dela pra que ela desça. Não adianta você atirar ou tentar jogar a bomba que não quebra. É indestrutível. Mas se você cortar, a caixa cai lá embaixo. E você consegue pegar o item que tem nela. Em diversos momentos do jogo, você vai precisar ficar olhando pra cima. Para as árvores, pra ter acesso a esses itens secretos. Ou missões secundárias. Já que o jogo possui missões secundárias agora. Geralmente essas missões secundárias são pessoas que falam com você. E pedem coisas. Então ela vai ser mostrada no mapa por duas setas verdes. Se eu não me engano. Então de qualquer forma, a interação com o jogo. A subida em muros. A movimentação. Ela melhorou drasticamente. Tá muito mais bem feita. Um retorno interessante foi a corda com gancho. Que Lara tinha no Tomb Raider Legends. Que voltou no Rise of Tomb Raider. Ainda mais ladrona. Pois agora em vez de a gente somente utilizar pra se empendurar. Em certos pulos. A gente também pode usar pra subir em locais que a gente não alcança. Jogando assim a corda. E na ponta vai ter um machadinho de escalar. Então ficou mais ladrão. E facilitou em algumas coisas. Mas eu até que achei legal. Não achei isso um defeito do jogo não. Outro detalhe interessante é que intensificaram as tumbas. Então agora o jogo tem mais tumbas de exploração. Tendo até três em cada cenário por exemplo. Quando antes era somente uma. Em relação ao gráfico. Ele tá muito interessante. Porém eu tenho uma observação a fazer em relação a isso. Pois parece que a Square se empenhou em fazer alguns cenários perfeitos graficamente falando. E outros fizeram a migué. Então eu diria que é uma margem de 60 por 40. Sendo 60% dos cenários com gráfico bem feito. E a modelagem muito bem elaborada. E outros 40% são cenários amigués. Que o gráfico beira ao primeiro Tomb Raider. De Playstation 4 e Xbox One. O Definitive Edition. Então é aquilo. Vai ter cenários que você vai ter um gráfico de nova geração. E vai ter outros que não. Eu realmente não consigo compreender. Porque desde o primeiro Tomb Raider. Lara pula tão alto. A gravidade continua zoada cara. Desde o primeiro Tomb Raider de 2013. Lara pula muito alto. Um detalhe que ficou bem mais difícil. Nesse novo Tomb Raider. É o sistema de recursos. Pois agora ele tem um menu separado. E ele ganhou atenção devida. Você precisa minerar. Você precisa pegar plantas e ervas. Para fazer itens. E depois que você pega esses recursos. Você tem duas formas de olhar eles. Um é no Select. Pois eles tem um menu separado. Para lhe mostrar quanto você tem de cada coisa. Separando inclusive os comuns dos exóticos. Como eu já tinha falado no preview. E na hora do Craft mesmo. Você ao usar algum material. Você pode fazer. Dacionando o R1. Sem entrar em menu nenhum. Ele faz em tempo real. Ou você pode ir na fogueira. Na fogueira você vai ter acesso. Tanto ao inventário de itens comuns. Aos upgrades em relação a isso. Vocês percebem que você pode fazer. A flecha com rumo. A flecha com veneno. A flecha com fogo. E a flecha com explosivos. Ainda existem duas opções ali. Que eu não ativei ainda. Nesse mesmo menu. Você também pode habilitar coisas novas. Para você fazer. Então ali tem os requisitos de cada item. Inclusive as três ferramentas. Que eu falei a vocês. Que compra lá no Mercador. Por último. E não menos importante. Temos a dificuldade do jogo. Gente irmão. Eu falo a vocês. Para vocês não jogarem no normal. No normal desse jogo. É muito fácil. Eu estraguei minha experiência. Por causa disso. Pois é muito joado. A interdita social do VNPC. É ruim. Os caras não tem audição. Seguirmente eu não vi ninguém. Com audição no jogo. Os caras não escutam você. Se aproximando. Então você dá para matar quase todo mundo em stealth. Vem poucos inimigos. Eles tem um life pequeno. Até porque. Essas novas ferramentas. Como eu já mostrei. Que Lara ganhou. Torna o jogo muito ladrão. A nosso favor. Então você consegue derrubar. Tipo 5 pessoas. Facilmente. E ainda mais com. Desse recurso do cenário. Quando você pode utilizar. Coisa do cenário. Para jogar nos caras. Você faz bombas. Apesar dessas bombas. Você não poder guardar. No seu notário. Para usar a hora que você quiser. Quando você faz. Você tem que usar na mesma hora. Ainda assim. Elas estão muito padronas. E até o arco. Cara. Aquele tiro. Que explode do arco. É a arma mais ladrona do jogo. Mas. Mesmo assim. Eu aconselho. Que se jogar no ar. Desse jogo. Ele vai se tornar. Uma experiência. Muito agradável. E apesar de ficar. Um título. Obligatório. Para quem tem Xbox One. Galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor. Curtam o meu trabalho. Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.